E estamos de volta com mais Dragon Age Inquisition Pessoal, é o seguinte, no episódio passado Aconteceu Aquilo que nós já sabíamos que poderia acontecer, tá? Eu postei o vídeo Eu postei o vídeo, tava normal, tava com a música normal Eu não tava com nenhuma penalização de monetização Ele tava bonitinho Põe o episódio e pro ar O YouTube desmonetizou ele completo E eu tava dormindo na hora, então eu não pude resolver o problema Então o episódio ficou o dia inteiro fora do ar Então eu peço desculpa pra vocês que assistiram o episódio passado Sem som Foi porque eu simplesmente ranquei o som De vários momentos pro vídeo poder sobreviver, tá? Foi mal aí Olha essa mesa Rapaz Estamos dentro do fade Assim como vamos pro fade em vários jogos, né? As viagens pro fade são sempre legais Ah, eu vou tá jogando esse episódio sem música, tá? Acho que eu vou tá jogando Dragon Age Inquisition daqui pra frente sem música, tá? Porque é muito arriscado Todas as músicas do jogo Todas as músicas do jogo dão copyright Temores dos sonhadores A Peregrina Vim até o templo das cinzas sagradas com os fiéis Pronta para ajudar no conclave Rezei para o Criador pedindo paz Mas as montanhas tremeram Se despedaçaram e me enterraram Sozinha na escuridão e com as pernas esmagadas Chorei com medo de um mundo sem Criador Entrando e saindo de sonhos de monstros dentro da escuridão Ilumina minhas horas finais Me deixe ir ao Criador Sem os terrores da escuridão e me perturbar A me perturbar Essa pessoa morreu no conclave Que era O lugar onde os magos e os templares se reuniram Um apelo do guerreiro aos espíritos Os lobos eram nossos aliados Nos velhos tempos Antes de András Antes do Criador Sabíamos que era assim Mas os homens se cansaram da perseguição Da caça de presas Aço e sangue Os homens colocaram sementes no chão Cuidaram do gado e das galinhas E construíram cercas para deixar os lobos longe O homem criou cães para lhe seguir Sentar e obedecer E disse a si mesmo que os cães serviriam tão bem quanto lobos Agora as criaturas sombrias voltaram novamente Elas quebraram nossas cercas Matam nosso gado e galinhas Queimam nossas plantações Nossos cães se acovardam com seus rabos entre as pernas Ou quando lutam Morrem com o sangue venenoso das criaturas sombrias Estamos morrendo E tenho vergonha da minha covardia Os métodos dos homens e cães Não são o bastante Venham até vocês Espíritos da floresta antiga Eu que construí cercas Que vim com fogo e aço para lhes afastar Dirijo-me a vocês Porque o medo enfraqueceu meus braços Peço a sua cólera impiedosa Para que os faça fortes novamente Matem o cão no meu coração E se fortaleçam com a carne dos seus ossos Em seu lugar Deme o lobo Palavras pegas nas ondas sangrentas Da água ancestral do imaterial Lembradas de alguma maneira Caramba Isso aqui é um Mabari, né? Os elfos então não gostam dos Mabaris, né? Aparentemente não gostam Encontre outro Ah Apresente o item ao peregrino O que que deu aqui? Ah lá, magia Ah A gente tá no fade, né? A gente ganha uns bônus aqui Nossa, eu vou ficar ligado aqui Pra gente fazer Esses soldados estão recém-mortos Aqui dentro, não é? Estranho Ou será que esses soldados Morreram no conclave E o tempo passa diferente aqui E eles acabaram sendo jogados Aqui agora Bilhete escrito às pressas Uma carta perto de uma vela acesa Criador da Mforças Quando as criaturas sombrias Chegaram a Dennerin Chorei tanto que não conseguia ver Mas mesmo assim lutei por ti Quando choveram demônios do céu No tempo das cinzas sagradas Minhas mãos tremiam tanto Que eu não conseguia mirar meu arco Mas mesmo assim lutei por ti Quando Corifus e seu arquidemônio Descluíram o refúgio E mataram meus amigos Gritei até não ter mais voz Mas mesmo assim lutei por ti Estão me mandando para o ataque A adamante Dizem que a fortaleza é protegida Por um exército de demônios E nossas chances são parcas Não podemos vencer Mas nossa distração Nosso sacrifício pode dar Às pessoas importantes A chance de fazer o que for necessário Tenho um nó no estômago E vejo amigos mortos De antigas batalhas Pedindo minha ajuda Sempre que fecho os olhos Tenho muito medo, Criador Mas mesmo assim lutarei por ti Escritor desconhecido Rapaz O jogo manda subir ali Mas eu vou dar uma olhada Nesse lado aqui Nossa Um anel No meio da pedra Toma Invisível Toma Combo da morte Morreu Aquilo ali é um eluviano Pra lá tem um Pra lá tem outra parada Vamos ver aqui Olha só No imaterial Momentos congelados Eu já estudei o imaterial Na condição de acadêmico De secando Como uma criança De seca Um rato ou um sapo Eu era jovem E ansiava o poder Que a conquista Do material Do imaterial Poderia trazer Tentei Em vão Mapear seus caminhos E quando fracassei nisso Tentei protegê-los Em minha arrogância Lutei contra a própria natureza Do imaterial Como se aprisiona um sonho Como se controla um pensamento Para que ele sempre viaje No mesmo trilho da concepção A realização Só quando abri mão Dos meus desejos E me submeti A que o imaterial Se abriu para mim Os espíritos vieram E assumiram o papel De guias para mim Minhas lanternas Na escuridão Sob seu comando Os caminhos Se abriram ainda mais E eu pude caminhar Por eles Muitas e muitas vezes Eu vi vastos oceanos Contendo não água Mas lembranças Tiradas das mentes Dos sonhadores Eu vaguei por momentos Congelados Como pinturas Perfeitos em cada detalhe Conforme explorava Esse reino impossível Os espíritos Mantinham coisas Mais sombrias Sob controle Sob controle Passei a confiar neles Até amá-los E vi meu próprio amor Neles refletido Para conhecer o imaterial Não se pode buscar dominá-lo Imaterial é o mestre O professor Nós somos meros aprendizes Escritos do magistrado Calistus de Tavarin Tareven Conhecido por alguns Como Calistus O agraciado pelo imaterial Caramba Então Então existem especialistas Do imaterial Que não são Apenas elfos Interessante Pensei que o Solas fosse Talvez o Solas Seja o maior especialista Magia Ah lá Por que eu estou ganhando magia Cara Se eu sou rogue Tudo bem que o fade Ele dá tudo pra você Né Ele dá todos os elementos Pra você Mas caramba Eu devia estar ganhando Astúcia Não magia Devia estar ganhando Cunning Eu já vim pra cá Pra trás dessa pilastra Aqui Eu acho que não Deixa eu vir pra cá Antes de subir a escada Ali Ahn Nada Eu não quero perder nada Aqui no fade Eu tenho que ter certeza De que eu não vou perder nada Aqui Vamos embora Eu já ajudei o espírito Ali Então é tchau Ó Ó Divina Justinia Tá viva? Caramba Caramba Mano What? Caramba A Cassandra Devia estar aqui Mano Eu não vou perguntar Como ela sabe Quem eu sou Eu não lembro Não Eu não As memórias que você perdeu Estão tomadas pelo demônio Que serve o Corypheus É o nobre que você esquece Ao acordar Ela alimenta Memórias de medo E a escuridão E a escuridão A escuridão A escuridão A escuridão A escuridão Que terrifia Os guardados Em fazer Tão graves É o trabalho Então talvez Eu ovo A escuridão A visit Você vai ter A chance Brave Warden Esse lugar O escuridão É A escuridão É a escuridão Corifias Corifias Seems to have A lot of demons At his disposal How does he command So many I know not How he commands His army of demons His power May come From the blight Itself But the nightmare Serves willingly For Corifias Has brought Much terror To this world He was one Of the magisters Who unleashed The first blight Upon the world Was he not Every child's cry As the archdemon Circles Every dwarf Wimper In the deep roads The nightmare Has fed well É o archdemon Que dá o poder Pra ele Então Hum Eu preciso recuperar Minhas memórias Agora que eu percebi Mano Trazer o Varick Pra cá Não foi uma boa ideia Eu devia ter trazido Outro personagem Pô Mas eu não tinha ideia De que a Divine aparecer Cara A Justine Trazer o sacrifício Deu pra ouvir a voz Do Corifias Nossa Nossa Como assim Opa Minhas memórias Foram os Grey Wardens Que invadiram O conclave Agora é a hora De nossa verdade Por que você está fazendo isso? Você De todas as pessoas Deixe o sacrifício Ainda O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Foi assim? Caramba Vamos continuar Ah Eu já sabia Era óbvio Como assim Uma benção divina Era tudo que você queria me ver? Para o tempo Você não pode escapar O lair do mal Até que você Regraça tudo O que ele tomou De você Você tem recorregado Algumas de você Mas agora Ele sabe que você está aqui Você tem que fazer Haste Eu vou preparar O caminho O caminho É É Um É Há Os Grey Wardens Tenho O Divina Em essa visão O Associação Tinham E a morte O Corifios Há Boa Acreditando O Má O Você Você Há Há Nenh Há Má Oh Eu Não Com Eu Não Não Você acha que isso realmente era ela? Nós já vivemos na fade físicamente. Talvez ela também. Ou, se é uma espiritual que se identifica tão forte com Justinia, que ela acredita que é ela, como podemos dizer que não é? Ela é uma espiritual ou um demoníaco que ela deseja nos ajudar. Por mesmo tempo, pelo menos. E o sonho. De como ela disse, eu não me espero ver com ela. Parece que ela prensa a medo. A lembrança de lembranças de pessoas, isso é menor, mesmo por um demoníaco. Fear is a very old, very strong feeling. It predates love, pride, compassion, every emotion. Save perhaps desire. Be weary. A nightmare will do anything in its power to weaken our resolve. After its corruption of the wardens, see it play. Então não foi apenas o Corretos. Existe um demônio, um espírito do Próximo. Pesadelo que conseguiu corromper os Grey Wardens junto dele, né? O que tem aqui? Uma carta escrita por uma mão trêmula. Filho, quando você ler isso, o veneno das criaturas sombrias terá me levado. Lutamos a ter um poder mais em Stark Heaven. E conseguimos mais tempo para os guardiões matarem o arquidemônio. Mas quando senti a corrupção em meu ferimento, eu sabia que não viveria para lhe ver novamente. Pyrrhus vai querer que os homens vasculhem o campo de batalha. Ele acha que Stark Heaven... Não vou ler Borda do Abrigo nunca. Ele acha que Stark Heaven está acendendo a grandeza e que as armas de centenas de guardiões cinzentos espalhados pelo chão sem dono irão ajudá-lo a conquistar as fronteiras livres. Você precisa recusar. O campo de batalha está banhado em veneno e nenhum discurso, nenhuma ameaça, nenhum insulto sobre covardia poderá mudar isso. Agora qualquer coisa que passar pelo campo de batalha morrerá. Atrase-o de qualquer maneira que puder e fique de olho nos corvos. Aqueles pássaros têm bom senso de temer a podridão. Quando você os vir se reunindo, então saberá que o veneno acabou e que é seguro procurar bugigangas no campo de batalha para agradar Pyrrhus. Eu não estarei lá para lhe guiar, filho. Então você precisa aprender com os corvos. Eles observam pacientemente e deixam que seu medo nos mantenha vivos. Por favor, eu lhe imploro. Observe os corvos e faça o mesmo, sorra. Será que isso tem a ver com Antiva? Com os assassinos? Com os corvos de Antiva? Será que essa pessoa que morreu foi um assassino? Que passou esse conhecimento para os... para os aliados corvos? Há de se questionar. Ah, nós temos um visita. Um jovem maluco vem para te abencar o medo que eu me lembro de seus olhos. Você deveria ter me agradecido e deixou seu medo onde está, o Gautam. Você acha que o dor vai te fazer mais forte? O que maluco te enrede? Com tanta desculpa, o único que se torna mais forte Maluco Então o Corythus sabe Que a gente tá aqui dentro, cara Cadê o negócio que fica Apitando aqui, porra Tem alguma coisa aqui Ué Não é aqui, não? Ah, é aqui Flores, num cadáver Ah, eu tenho que levar esse item pra alguém No caso Algum Algum espírito As Garras de Dumat O mestre revelou um novo altar Ele é mais alto que um homem Como uma grande estátua E grandes espinhos saem dele com acete de sangue Ahn O mestre o chama de a Garras de Dumat E diz que o altar ajudará a levar Tevinter a glória Eu elogiei Como era esperado E o mestre sorriu Foi bom vê-lo sorrindo novamente Eita, dei um arroto Foi bom vê-lo sorrindo novamente Ultimamente ele está com medo Atormentado pela perda De seguidores Ele se encontrou com os outros sacerdotes E em segredo Eu os ouvi discutindo Maneiras de fazer o povo de Tevinter voltar A seguir os costumes dos deuses antigos Como seria justo Ele falou comigo no fim do dia E pediu para eu lhe chamar de Corifios Pois era o nome que ele assumiria depois dos rituais O mestre agora Corifios me contou que o meu povo Os elfos de antigamente eram vinculados ao imaterial E que para realizar a vontade de Dumat Ele precisaria invocar a magia que vive no nosso sangue Corifios me mandou reunir todos os servos élficos E levá-los para o salão do oeste da nossa casa à meia-noite Esse é o salão onde a garra de Dumat é guardada Guardada agora Há grilhões sobre o topo do grande altar E lagos alinhados com runas sobre as garras Mandei minha esposa e filhos embora Mas não avisei os outros Posso salvar alguns? Se eu tentasse salvar todos nós Seríamos mortos de alguma outra maneira E outros morreriam em nosso lugar Uma vez O mestre riu e brincou Ele podia ser severo Mas não era um homem cruel O enfraquecimento dos tempos trouxe o medo ao seu coração E esse medo o fez mudar Os cortes em seus braços são mais profundos e mais longos Onde ele usou sua magia de sangue com mais frequência Ele fala pouco à sua esposa Ele só ouve as vozes em seus sonhos É quase meia-noite A garra de Dumat Grande, espinhosa e impiedosa É tudo que minha mente consegue ver Preciso reunir os outros Minha família está em segurança Corifios me levará Mas não aqueles que eu amo Palavras que de alguma forma Foram preservadas em sangue Na base da estátua Ok Tem algum espírito aqui Para a gente ajudar Vamos pegar o loot aqui primeiro Cara, só tem coisa ruim aqui Temores dos sonhadores O agricultor Eu vi a podridão destruir minha terra Eu não tinha para onde ir Cuidei da terra como sempre fiz Mesmo depois que meu rebanho morreu E minha família adoeceu Com meu corpo arrasado Com dores e tremores Demorei a ver o veneno que invadia minha terra Que invadira minha terra Em meus sonhos febris A enfermidade cobria o mundo inteiro E eu chorei de medo Pela família Que matei com meu orgulho tolo Mostre-me que esse mundo sobrevive Mostre-me que o veneno não leva a tudo Ué, eu vou colocar flores Que eu peguei Pronto Constituição É, o fazendeiro podia ter ido embora Da terra com a família Mas ele achou que podia salvar a terra E a família morreu Pelo blight Provavelmente Ele não estava tão errado assim Ele não sabia que a Que a podridão matava Então Deve É dito no primeiro jogo Que a humanidade foi quase extinta No primeiro blight Então a maioria das pessoas Deve ter sido extinta Por ignorância mesmo Um espelho Destreza Obrigado Finalmente um status Que eu preciso Aranhas Não, ataquei a aranha errado Se fosse Dragon Age 1 e 2 E a tela inteira Ficar entupida de aranha Eu me lembro que no primeiro jogo Tinha uma variedade de inimigos Gigantesca Que o segundo jogo Não tem Se a gente tivesse no primeiro Ou no segundo Ia ter uma aranha gigante Uma aranha de elite Uma aranha que Aplica veneno Uma aranha que grita Estuna Era um Caos completo, né Tem uma Tem uma pessoa pegando fogo Trecho de um diário Eles se acham nossos donos Acham que decidem Se vivemos ou morremos Eles se sentam lá Orgulhosos de suas armaduras Prontos para cortar Nossas cabeças Pela menor transgressão Como se não Nos esforçássemos Todos os dias Para permanecermos sãos Para mantermos Os demônios afastados Eles não podem mais Nos controlar Eu não vou voltar Para o círculo Nunca mais Eu pensei sobre isso Ontem à noite Voltar para a torre Seus olhos sobre mim E tudo voltou Todos os anos Cabeça baixa Não cerre os dedos Seja uma boa maga Seja uma maga quieta E eu percebi Que não quero fazer As pazes com os templários Quero que queimem Quero tanto isso Que a cama pegou fogo E eu não pude sair Até que Evane Colocou gelo em mim Gelo em tudo No caso Ainda está dentro de mim Quero que eles sintam O medo que Que me fizeram sentir Quero que saibam Como é Vamos partir Para o conclave Dentro de algumas horas Se aqueles canalhas Piscarem errado Quero que vejam Do que uma aposta Está incapaz Do diário De uma maga Desconhecida Eita porra Ela virou Um demônio Da cólera Ela tinha Tanta raiva Que ela morreu E Virou um demônio Da raiva Beleza Tadinha Da maga Esse é o perigo De ser um mago No universo De Dragon Age Como assim mano? O Corifios Disse que o Blackwall Não é nada Como um Grey Warden Estranho Porrada 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 Explode Cara Tomei um dano Ferrado Aqui Do nada Algum bicho O Corifios O Corifios Dei razão Foi o Varric Que achou O Red Lirion Foi o irmão Dele e ele Mesmo Isso não sendo Mesmo ele não sendo Responsável Pelo Hawk Está em perigo Foram eles Que encontraram O Red Lirion Tomei um dano Tomei um dano O que eles falaram? Não deu pra entender, desgraça. Não deu pra entender o que os Solas e ele falaram na língua élfica. Acho que não tem mais nada ali em cima, não. Vamos descer. Maluco. Essa parte do jogo tá muito boa. Trecho de um diário. Os Magistrados não se importam. E o mesmo acontece com os Magos. Há tanto perigo, tanto poder nas mãos de quem não está pronto para eles. E os Magos só desejam se elogiar. Os Magistrados são o que os Magos de Ferelden e Orley querem ser. Nossos governantes nos deixando aterrorizados para ficarmos na dúvida se eles nos morderão quando passarmos por eles. Entrei para os Templários para manter tais Magos sob controle. Matei muitos desde a rebelião que todos previmos. Agora a Divina quer que nos reunamos com eles no Conclave para lhes darmos a chance de entrar em acordo de paz. Eu vou. Eu vou sorrir. Mas se parecer que a estátua de dragão tá pronta pra morder, eu atacarei primeiro. Eu não sou criança e não terei medo. Haha. Do diário de um Templário sem nome. Do you think you mattered, Hawke? Did you think anything you ever did mattered? You couldn't even save your city. How could you expect? Right down, of course. Isabela is going to die, just like your family. Those were little fears. Tiny manifestations spawned from the nightmare itself. And they take the form of spiders. Something so many fear. Spiders? That is not what I saw. Well, look. Remember, we walk in the fate. Demons of fear shape their appearance to unnerve each of us. Wonderful. Caramba, cada um vê uma coisa quando a gente tá lutando. E a fala do Corifios entrou por cima da fala do... Do... Do Solas aqui. O nascimento do medo. Escrita elegante. Você é jovem demais para se preocupar tanto, meu filho. Escreva suas preocupações aqui. Todos os seus medos ficam menores quando você os define. Listado em letra Trêmula de Criança. E se as criaturas sombrias voltarem? Papai disse que um dia ele vai morrer. Criaturas sombrias embaixo da terra. Criaturas sombrias embaixo da nossa casa. Criaturas sombrias chegando do porão. O Sol morrerá. Pontos pretos no pão podem ser a podridão. Ficar doente e morrer da podridão. Guardiões cinzentos vindo para fazer o papai voltar. Papai morrer lutando com criaturas sombrias. Atadura negra no braço do papai que ele esconde da mamãe. Papai diz que ele ouve música. Putz, o pai dele foi... O pai dele era um Grey Warden que ouviu o chamado, né? Texto de uma carta próxima a um monte de ovos de aranha. É, são os medos, né? Então, tudo que as pessoas sonham e imaginam vem para o Fade. Então, acho que a única forma de conter os demônios é... Bloquear a conexão que os humanos têm com o Fade, né? Tipo, não tem nenhuma carta de nenhum anão nesse lugar aqui. Anões não sonham, né? Dá pra falar com ela? Maluco! Diga-me o que você é. Então, você pode me dizer quem... O que você é? Eu te disse. Eu estou ajudando você. Sim, mas você é ela? Ou algum tipo de Fade remnante dela? Ou um espírito imitando dela? O mundo nunca é tão simples. O que se a resposta não é nada disso? Olha... Eu estou aonde eu deveria estar. Eu estava pensado para se tornar o Inquisitor. Mas o que é o Inquisitor? E como ele vai mudar o mundo? Você acredita em seu propósito. E isso é bom. Isso é o seu poder. Você ainda não respondeu a minha pergunta. O que você é? Eu sou o que você vê. Todas as respostas restam em você. Não! Ah, desgraça! Vou perguntar mais. Deixa eu falar com ela, jogo! Jogo bugado! Ah, mano, o jogo não quer deixar eu falar com ela. Esse jogo é muito estranho quando tem esses diálogos assim. Beleza, não vou precisar falar com ela. Maneiro. Eu queria perguntar mais coisa para ela, cara. Ah, mano... Explode já aqui o Espírito. Explode aqui também. Explode aqui também. Explode aqui também. Explode aqui também. Eu não vou pegar a alma dos demônios ainda. Eu tenho que falar com a Divine. Eu tenho perguntas para fazer. Fala comigo! Fala comigo, filho da puta! Ah, jogo bugado! Não tem como falar com a Divine, cara! Vamos ter que fazer as sites aqui. Bilhete escrito às pressas. Lunete. Oh, me lembro desse nome. A brecha está fechada e a guerra entre os templários e magos finalmente acabou. Todo o nosso medo e terror finalmente está acabando enquanto a Ordem volta a esse mundo. Queria que você pudesse ver o povo comemorando em refúgio. É tudo o que você poderia desejar quando partiu para o conclave. Farei com que seu sacrifício valha a pena. O que fazemos aqui com essa Inquisição Novata forjará toda a Tedas. Vou deixar você orgulhosa. Sua chama sempre queimará como uma luz de esperança. Algo está acontecendo. A terra está tremendo e os soldados estão correndo para os portões. Descanse bem ao lado do Criador, minha filha. Cantarei a sua memória novamente em breve. Com amor, Elone. A gente já ouviu esse nome, Lunete, antes. Lá em Pris do Lyon, a gente viu essa... Essa carta. Não! Não, agora não! Sai! Tem uma parada para fazer aqui. Temores dos sonhadores, o guardião cinzento. Eu entrei para os guardiões para servir em glória. Nenhuma espada podia me tocar. Nenhuma garra furava minha armadura. Ainda assim, estava predestinado a morrer pela união. Sozinho nas estradas profundas. O chamado em minha mente. Sentei em volta da última fogueira que eu veria. Permitindo-me uma última noite de terror. E amaldiçoei o destino que me trouxe aqui. Que seja minha escolha ter servido e morrido. Que tenha sido uma escolha nobre ao invés da terrível mão do destino. Destrua meu destino. E que essa seja a minha decisão. Uai. O que eu tenho que achar? Desse cara aqui. Carta. Carta escrita com letra de criança. A porta está aberta. A mamãe disse para eu fugir. Ela disse que as criaturas sombrias estavam vindo. Ela queria que eu fosse embora. A porta está aberta. Ela estava fechada quando eu fui embora. Ela disse que estaria bem atrás de mim. Ela me disse para não voltar. Aconteça o que acontecer. As tochas estão acesas por toda a aldeia. Até mesmo durante o dia para podermos enxergar pela fumaça. A mamãe já deve estar lá agora. Mas a porta está aberta. Eu vou olhar lá dentro. Ah, morreu a mãe e a criança. Tem algo para cá. Tem algo para cá para a gente fazer. Tem algo para pegar ali. Para poder completar a parada do Grey Warden aqui. Go! De quem é essa memória minha? Eu acho que com certeza todas as memórias são minhas, né? Mas é eu e a Divine Justina corremos do Corypheus. Esse é o começo do jogo. Pegaram ela. Pegaram ela. Foi você. Eles pensaram que Andraste me enviar de Fade. Foi o Divino atrás de mim. E então você. Ela morreu. Sim. Nós nos seguimos um daemão, então. Eu acho que todos sabemos que isso foi o caso, Warden. Eu me desculpe se eu me desculpe. Eu me desculpe se eu me desculpe. Você é a alma dela? Ou a memória? Eu me desculpe se eu me desculpe. Eu me desculpe se eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe se eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe se eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Os Wardens talvez de uma vez ter servido um grande bom. Mas eles são muito perigosos agora. O que você está dizendo? Você quer se desculpe dos Wardens? Que bagunça. Que desnecessário, cara. Agora não é a hora, não. Quer dizer, não tem que discutir isso agora, não. Eu estou com você. Maluco, Monge Aranha. Solas. Taca-fogo. Blackwall Town está em área. Pronto. Resolvemos o problema das aranjas. Eu queria ter perguntado mais coisa para a Justinia. O jogo não deixou, cara. Jogo Troll. Terran Logan McTeer. O excelente Commander. Pity the one time you tried to rule. You failed so miserably. You had to be beaten. Humiliated. Lest you destroy your own country. You even doomed the Wardens by bringing the Inquisitor down on them. You destroy everything you touch. What have you got? Nothing I've not said to myself. Down you go. Ele tentou zombar do Logain, mano. O cara tentou zombar do Logain, cara. O fucking Logain, cara. Não posso esquecer do item que está aqui para pegar. A carta de tarot. É a carta do... Do guardião. Vou entregar para ele. O cara tentando zombar do Logain. Otário. Força. Eu acho que a gente não vai ter mais uma chance de conversar com a Divine Justinia novamente. E será que a Divine Justinia realmente tem uma alma de um deus antigo? Essa é a teoria que alguns magos eruditos no universo de Dragon Age tem, né? De que a Justinia provavelmente tem a alma de algum deus antigo. Sussurros escritos em lírio vermelho. Aqui estamos. Esperamos. Adormecemos. Rompidos. Aleijados. Poluídos. Persistimos. Esperamos. Encontramos os sonhos uma vez mais. Iremos despertar. A paz. Do you think you can fight me? I am your every fear come to life. I am the veiled hand of Correthias himself. The demon army you fear, I command it. They are bound all through me. Ah. So if we banish you, we banish the demons. Thank you. Every fear come to life. Ela descobriu a fraqueza do bicho. Então é a Justinia de verdade, né? Tecnicamente. Eu duvido que o espírito já não saberia a resposta pra isso se ela não fosse humana. Então a gente sabe que é só banir esse demônio que a gente enfraquece o Correthias. Provavelmente. É pra descer, né? Mas o que tem que ficar pra cima? Nossa, é pra onde, cara? Peraí, maluco. Pra onde é que eu vou aqui? Aqui tem um Pride Demon. Tem um Enigma aqui embaixo. Acho que é pra cá, pra baixo primeiro. Vou descer. Complicado, mano, esse lugar aqui. Eu tô com medo de perder algum item. De deixar pra trás alguma coisa, né? As leis da natureza no imaterial. Hum, isso é importante. É simples dizer que as leis da natureza não se aplicam ao imaterial. Embora viajar nele seja muitas vezes confuso para os magos. Raramente é tão caótico. A ponto de ser indescritível. Na verdade, apesar da colocação de itens poder parecer aleatória, eles geralmente operam na mesma maneira, que seria esperado no mundo real. Um livro se abre para mostrar suas páginas, apesar de elas poderem estar em branco ou cheias de bobagens. Uma caneta e um tinteiro permitem que seus usuários utilizem para escrever, mas a caneta pode escrever com vontade própria, e o tinteiro nunca seca. Esses itens que flutuam geralmente pairam a uma altura parecida com a que estariam se os objetos que servem para pará-los existissem. Então, estaria na altura de uma mesa mesmo, né? Velas suspensas no ar como se fossem carregadas por um caixa de sal. Fantasma, por exemplo. Por que as leis do Criador se envergam, mas não são quebradas por completo? Por que um livro não se transforma em dragão ou uma estátua explode em diversos fragmentos de energia? A resposta, creio eu, está no fato de os itens que vemos no imaterial serem feitos, na maioria das vezes, pelas mãos dos homens. A estátua é algo esculpido. As mãos mortais que a moldaram lhe deram um propósito, e ela sabe qual é o seu dever. Os objetos que vergam as leis da natureza são, ironicamente, aqueles que são os mais naturais. Grandes pedras, por exemplo, se penduram no céu. Nenhuma mão nunca as tocou. Nenhuma mente humana as moldou com um objetivo. Eu suspeito, apesar de nunca o podermos saber, que se os anões sonhassem e moldassem o material com suas próprias percepções, as pedras não flutuariam. Faz sentido, né? De a forma do véu do encantador Efinias Ezeratan. Faz sentido, é o que eu estava falando. Anões não sonham, então a gente não vê nenhum pesadelo de anão. Não tem nenhum Nucky gigante devorando pessoas aqui. Não tem nenhum Brontus gigante aqui. Não tem... Não tem, por exemplo, estruturas enânicas no local. Então, é muito provável que tudo que exista no Fade é criação do sonho das pessoas mesmo. Então, a força dos demônios vem dos sentimentos mais primitivos, então. Não tem como a gente impedir um humano de ser possuído. Sendo que esse demônio, ele não existiria em primeiro lugar se esse humano não sonhasse. Então, o Fade é criação da mente das pessoas, basicamente. Impossível de se livrar dos demônios e das criaturas que tem dentro dele. O que é isso aqui? Itenzinho? Essência espiritual. A gente vai usar isso aqui. É pra frente ou é pra cima, cara? Ah, caraca. Explorar esse lugar não é fácil, cara. Ó, tem um barco ali. Mensagem na garrafa. Não se sabe ao certo se a água aqui é uma manifestação de material ou água que penetrou uma das fissuras de algum modo. Possivelmente a do bosque eriçado. Ah! Será que é a água do bosque eriçado? Ah, pode crer, mano. Pode ser a água do bosque eriçado. Aquele local que a gente estava fazendo aquela missão da história lá. É uma possibilidade. Um espírito precisando de ajuda. Temores dos sonhadores. O acadêmico. Quando as criaturas sombrias eram novas. Quando os magistrados haviam acabado de trazê-las ao mundo com seu pecado. Eu estava entre os primeiros a quem chamaram de guardiões cinzentos. Cinzentos. E que juraram acabar com a podridão que ameaçava nosso mundo. Havíamos visto o arquidemônio morrer com golpes letais. Para logo em seguida voltar no corpo de um de seus servos. Ele não morria. Busquei em vão uma maneira de matar a fera e salvar meu mundo. Dormi com o temor. Sem solução. Sabendo apenas que a podridão que os magistrados trouxeram. Destruiria tudo. Porque eu não conseguiria impedir. Mostre-me o que deve ser feito para matar o arquidemônio. Mostre-me o que preciso para salvar meu mundo. Esse cara morreu com dúvida sem saber como matar o demônio. A gente tem que achar uma solução para o problema para ele descansar. No primeiro Blight. Como já foi dito várias vezes no jogo. A humanidade quase foi dizimada. Porque seres humanos não sabiam como se lutava contra o arquidemônio. Ele voltava à vida toda vez que alguém... Dava um golpe fatal nele. Aê, morreu. Cassandra. Impos... What the fuck? É um túmulo... Blackwall. A verdade. Cole. Desespero. Solas. Morrer sozinho. O medo de cada um. Sarah. Ou nada. Dorian. Tentação. Cassandra. Impotência. O que é isso aqui? Sangue de criatura sombria. Ah, essa é a solução para o problema do... Vivienne. Irrelevância. Touro de ferro. Loucura. Caramba, isso é verdade, né? Os Kunari têm medo de enlouquecer. Ou o Iron Bull têm medo de enlouquecer por estar fora do Kun, né? Da religião dele. A Cassandra já falou várias vezes para a gente que ela não sabe o que fazer. Que ela se sente impotente. Que ela não sabe o que fazer se ela se tornar divina. Colocamos o frasco. Astúcia. Obrigado aí, ô. Espírito aí. Bom, falta um só. Eu deveria ter que subir para ver o que tem lá em cima. Vamos pegar item. Sulfato de... Nossa, isso são coisas tão boas, né? Eu acho que o Cole nesse lugar seria legal. Se bem que o Varric... Está sendo interessante também. Ele tem envolvimento direto com o Lírio Vermelho, né? Não tem como não trazer o Varric nas coisas do Dragon Age. Porque meio que ele está contando parte da história do 2, né? Então ele está ligado em várias paradas. Esse espelho deve me dar constituição. Deixa eu ver. Força, é... É... É só status ruim, cara. Para cá, para baixo é o final, eu acho. Ou não tem como vir cá para baixo? É, para cá para baixo é o final. Mas eu vou subir primeiro. Vou olhar o que tem lá em cima. Talvez tenha algo escondido aqui para pegar também. Nossa, que lugar ruim de andar, velho. Me permita andar, lugar ruim. Lugar ruim. Cinto de saúde, só merda, cara. Só item ruim. Não tem nenhuma arma feia de... Com bônus de dano espiritual. Eles pecaram muito nessa parte do Dragon Age Inquisition, né? Tipo, eu não dropo armas pelo mundo interessantes. No primeiro jogo, sei lá, tu podia comprar uma espada que era uma herança de família de um garoto. Ou deixar a espada com o garoto e tudo mais. Ou exigir como recompensa por ajudar a família. No segundo jogo, tu catava as armas lendárias lá do... Quer dizer, os personagens não tinham, tecnicamente, upgrade de armadura, né? Tu só comprava um itemzinho para dar upgrade. Aqui, todo mundo usa tudo. Não dropa nada importante. Ah, o demonião. Demônio Pride. O Pride Demon, né? O demônio LGBT. Explodi. Ah, morreu. Um já foi. Aê, morreu. Dois Pride Demon. O Templo de Dumar. Olhe para o Templo de Dumar, Deus do Silêncio, que fala com os fiéis em sonhos. Nenhuma palavra de desejo influenciará sua vontade. Nenhum grito de coragem se oporá a ele. Pois seu silêncio conquista tudo e seus segredos não compartilhados... São compartilhados apenas com quem merece. Olhe para o Templo de Dumar e tema-o. Inscrição escrita sobre as estátuas do demônio. Dumar... Será que Dumar é Dirtamen? Tipo, o nome é até parecido, né? Um... Será que ele é aquele... Olha lá. Animal espalhado. Empalhado. É um Nug. É um brinquedo de criança. Uai. Janela quebrada. Acenda a chama. Como assim? Ih, maluco. Tem uma ordem. Como assim? Tem um puzzle aqui. Vamos lá. Que chama? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, galera. Sinto lhe dizer. Aperta. Aperta. Ah, tá. Pera aí. Uma chama. Uma chama. Tá, tá, tá. Tem uma ordem. Aqui. Aqui. Não, sai da minha frente, porra. Os caras ficam na minha frente. Deixa eu ver. Aqui. Não. É aqui. Aqui. Não. Aqui. 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 Aê. Ganhei alguma coisa. Anel do dilaceramento. Arco. Nossa, só merda, cara. Só item ruim. Caralho. Item cinza. Cinza. Caraca. Só merda. Pronto. Completei. E a missão só completa quando pega o item. A missão não completa por completar. Caramba. Palavras inscritas. Memórias gravadas em pedra e sangue. Fiz as oferendas esperadas esta manhã. Mas os deuses permaneceram em silêncio. Os sacerdotes estão temerosos. Toda Tevinter está temerosa. Nossos deuses guiaram nosso povo por séculos. Agora silenciaram. Estamos só. Sós nesse mundo. Como os selvagens ao sul que imploram pela orientação de espíritos. E que dizer das estranhas criaturas que vêm do fundo da terra. Como nossos amigos anões. Essas crias das sombras e da peste que eles carregam. Por que nossos deuses não nos protegem delas? Isso é no primeiro Blight, né? Agora treme o chão. A estátua decepa a minha mão quando caio contra ela. Um grande rugido soa. É enorme. Faz tremer o mercado do templo. E vejo uma sirueta cortar o céu. É um dragão, não? É do mar. Fiz as oferendas tantas vezes. Sua forma é tão familiar como a da minha própria mão. Ele voltou glorioso para destruir essas criaturas sombrias que nos ameaçam. Para guiar Tevinter de volta a uma era de glória e prestígio. Mas não. Suas escamas parecem pálidas e manchadas. Sua forma distorcida e corrompida como as próprias criaturas sombrias. Ele abre a bocarra e uma onda de fogo jorra, incendiando o mercado. As chamas precipitam-se em minha direção. Onde erramos? Lembranças encontradas no sangue derramado em uma antiga estátua tevinterana. É, Duma é o primeiro Arch Demon. Ele deve ter feito de propósito, né? Enganou as pessoas para conseguir destruir tudo no mundo lá fora. Temores dos sonhadores. A criança. Refúgio foi incendiado. Mamãe chora quando não estou olhando. Faz frio nas montanhas e meus pés doem. Mas mamãe diz para ficar quieto. Que há gente pior. Ela diz que o monstro chamado Ecorifus veio para refúgio. E foi somente a bênção do Criador que nos permitiu escapar. Eu não me sinto abençoado. Os monstros vêm todas as noites no meu sonho. E eu não quero acordar mamãe com o meu choro de novo. Tenho saudade do ser fungão. Ser fungão sempre mantinha os monstros afastados dos meus sonhos. É o bichinho que a gente achou. Aí. Determinação. Ganhamos todos os status. Pegue a recompensa do menininho e acabou. Maluco. Ao que tudo indica. Esse deus do mar. Ele é um deus da, sei lá. Corrupção. Mentira. E ele enganou todo mundo. Todo mundo. A ponto de conseguir. A ponto de conseguir criar um blight. E que essa podridão deve ser parte fundamental do bioma que ele ocupa no mundo espiritual, né? Sei lá. Nossa, só item ruim. Beleza. O caminho tinha uma bifurcação que dava aqui. Fizemos todas as side missions aqui. Agora é só vazar. Mais aranha. Vem aqui aranha, filha da puta. Filha da mãe, cara. Nossa, tem um demônio vindo ali da escada. Parece o Toguro, mano. Porrada nas costas. É que sacanagem. Aê, toma. Pula pra cá. Cadê o demônio que tava... Ele usou a barreira. Fusão. Toma. Pra onde é que foi o demônio? Nossa, mais demônio. Toma. 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 E aí 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 Morre Beleza parece que a gente a gente abriu aqui mas eu quero pegar a luz dos demônios a essência de fogo fato essência de relâmpago essas essências são importantíssimas lá fora tem pouco demônio a gente já matou muita essa é a recompensa dos espíritos tá todo mundo que eu ajudei aqui a essência da perfeição meu meu Deus do céu cara para de ficar me dando item merda jogo é cada item merda galera e vamos pegar arco longo pronto ajudamos todos os sonhadores estavam presos aqui e e ganhamos uma recompensa deles no final nossa que bicho é aquele ali que bicho é aquele ali velho esse é o demônio se você gostaria de dizer a Liliana sobrou só esse aqui com a gente vou atacar especial aquele bicho a divina justinha matou aquele bicho nossa os personagens estão tudo com o stun tá ali tá ali o desgraçado ó ó filho da mãe toma a 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